Não vai poder soltar um abraço pra mim. Não vai poder soltar um abraço pra mim. Não vai poder agarrar não. Manda um abraço pra mim. Tem que mandar um abraço, indicatório. Manda aí, manda aí você. Começa por aí. O vocalista é mais importante. Não só não é o vocalista mais importante da banda. Quando sai da banda, a banda não muda. Quando o vocalista sai. Ele vai fazer uma dedicação. Eu vou mandar uma dedicação. Eu sou o Steve. Eu sou o Steve. Eu sou o Steve. Para, mano. Slash? Slash? Slash preto? Christian? Aquele ali, ó. Cabeçudo ali. Cabeçudo é seu. Quem mais cara ele tem pra montar? Ah, pra todas as pessoas que a gente não se lembra. Amando lá, daí que bebe. Fica louco. Um abraço pro Matheus. Pra Ingrid. Pro Cris. Pro Slash. Pra todo mundo que tem o mamilo, cara. Abraço pra Biscater. Deixa eu falar. Abraço pra Biscater aí que ficou brava comigo. Olha! Eu não sou Biscater. E a Teca? A Teca é minha amiga. Firmiz, ela chora, mãe. Ela não cabrava, ela sabe que chama Biscater. É pra todo mundo, né? Manolo, se tuviu o nome da banda. Eu só chamo ela de Biscater. Firmou aqui. Vamos levar, vamos jogar na boa aí. Firmou aqui. Agora você vai ver. Firmou aqui. Firmou aqui. Firmou aqui. Firmou aqui. Saia-feira. Fui! Estabele-i-ome. Sober nealo. Estabele-te para mim. Firmou aqui. Firmou aqui. Firmou aqui. Firmou aqui. Firmou aqui. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Firmou aqui. O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é que? Vai. Agora você vai um pouco mais. Eu tô meio ocupado, terceiro grupo. É só o que você fez, 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 o que você fez? O que você fez, gravou mais uma aí pra gente? É uma coisa, não é uma coisa, cara. Eu não pedi todas as suas. Não, cara, é um... Obrigado.